Trabalhadores da saúde do município de Aracaju iniciaram hoje uma paralisação de 24 horas. A categoria reivindica reajuste de vencimentos e diz que a falta de diálogo com a prefeitura se continuar, uma greve pode ser deflagrada. Fabrício é enfermeiro, trabalha num posto de saúde na Coroa do Meio, mas hoje ele trocou o expediente pelo protesto dos profissionais da área da saúde. A gente está observando cada vez mais o descaso dessa gestão. Em anos anteriores a gente estava buscando o reajuste salarial, hoje a gente está brigando aqui também pelo pagamento dos nossos vencimentos em dia. Fora as condições de trabalho, as unidades de saúde precárias, então realmente está muito difícil trabalhar. Cerca de 200 servidores municipais se reuniram em frente à prefeitura. Parte deles suspendeu as atividades. A paralisação de hoje é de 24 horas, mas existe indicativo de greve a partir de amanhã, caso os servidores da área da saúde não sejam recebidos pela prefeitura municipal de Aracaju. Eles reivindicam 12,5% de reajuste. Esse movimento grevista já era para ter iniciado desde o dia 10 e aí o secretário municipal de saúde entrando em contato conosco tentou negociar que até o dia 17 nós aguardássemos para iniciar o debate aí com as demais secretarias. Entretanto foi adiado e nós não tivemos qualquer justificativa para o não reajuste dos servidores. Apesar da paralisação, os sindicalistas garantem que os serviços nas unidades de saúde do município não serão interrompidos. Está vindo aqui 30% das categorias que envolvem toda a saúde de Aracaju, hoje 30% e praticamente as unidades estão funcionando. É claro que sabemos que não é o suficiente, deveria estar todo mundo trabalhando, mas 70% está na saúde. Em nota, a Secretaria de Planejamento informou que a prefeitura de Aracaju continua estudando o pleito dos servidores da saúde para que assim tenha condições de apresentar alguma proposta à categoria. E aí